Nosso segundo destino foi a Holanda, país que vem enfrentando os desafios da gestão da água e investindo em pesquisas que viabilizem uma relação sustentável com o ambiente. Nos reunimos com a ministra de Infraestrutura e Gestão Hídrica dos Países Baixos, Barbara Wisser, para trocar experiências de políticas públicas na gestão da água e apresentar ações do governo brasileiro. Em encontro com diversos empresários e investidores holandeses, apresentamos projetos e oportunidades de negócios que podem ser encontradas no Brasil. E também conhecemos o trabalho do país no gerenciamento do setor hídrico. A gestão de água sempre é um desafio e para nós é um prazer dividir conhecimento, trocar experiências nessa área. Temos 21 autoridades regionais de água que recolhem suas próprias taxas para assegurar que sempre tem orçamento para cuidar da gestão da água. Visitamos estufas experimentais do Centro de Pesquisa da Universidade Warningen, que possibilitam a produção de alimentos com maior aproveitamento de recursos. Na universidade, que é especializada no ensino e pesquisa nas áreas de agricultura, alimentação e meio ambiente, também conversamos com diretores e representantes da ONG Food Valley, que trabalha para o uso sustentável de recursos e desperdício zero. Nós estamos aqui principalmente para tratarmos de governança e de colhermos experiências em relação à questão do marco hídrico e da agricultura irrigada. Fomos conhecer a barragem de Masland, uma das maiores estruturas móveis de engenharia hidráulica já construídas. O técnico Peter Persson explicou que essa estrutura não é apenas para garantir segurança, mas para garantir o futuro. Não é apenas contra a segurança, a mudança climática é sobre o futuro. Mas temos no futuro, como na União Europeia, temos acesso a uma boa, fresa, bebida de bebida? Porque sem a água, não há vida. Queremos levar para o Brasil uma experiência positiva. Essa é a missão que nós estamos incluídos aqui na Europa, por orientação do nosso presidente Bolsonaro, de trazermos boas experiências para aperfeiçoarmos os nossos marcos legais no Brasil e, dessa forma, melhorarmos a qualidade de vida da população brasileira. Legenda Adriana Zanotto